Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal está aqui junto com o Miguel. Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje estamos aqui para jogar Driver Jobs, o novo jogo da Dynamic Games, rapaziada, jogo online e hoje eu estou aqui para fazer uma viagem junto com o Miguel e a gente vai carregar com destino a palmas, né Miguel? Palmas! Então bora, bora começar? Bora! Já tira da faixa do morto e liga o motor já. O meu ligou já. Não, primeiro vamos carregar, né? Primeiro vamos carregar aqui. Você desligou seu motor, eu acho. Posso. Ele sai. Ligou? Toma cuidado aí, presta atenção onde você dirige, beleza? Ai! Eu falei para você prestar atenção, né? Tá, fica parado aí. Espera aí, deixa eu pegar aqui a carga para palmas. Peguei. Certo? Agora vem você. Legal que nós estamos com o mesmo lameiro, não é mesmo, Miguel. Palmas aqui, ó. Vai, pega. Pegou. Opa, quase. Foi para palmas você também? Vai você na frente. Vai você estacionar primeiro. Olha lá, galera, o Miguel. Seu caminhãozão, né, Miguel? Da hora? Consegue fazer ré? Consegue. Estaciona direitinho. Mais para trás. Mais. Aê. Tá bom. Agora você tá carregando. De palma, qual é a carga? Bom, a gente não leu, né? Mas vamos ver qual é a sua carga, porque eu acho que a minha é diferente. Tem um cara aqui junto com a gente. Ô, Pedro, eu quero. Ô, minha carga. Você tá levando bebidas. Bebidas? Aham. É, tem um cara de carro aqui, ó. Tá vendo? Tem um cara de carro aqui. Tá, agora você pode sair daí para me carregar? O pessoal tá dizendo que quer ir para Aracaju, mas eu não quero ir para Aracaju. A gente vai para Palmas, né, Miguel? Eu não quero Aracaju. Aproveita, já sai e vai lá no posto reabastecer. Enquanto eu carrega aqui. Deixa eu ver aqui. Toma cuidado. Olha para frente na hora que você estiver dirigindo. Vira a câmera para frente. Se estiver dirigindo. Carrega o meu aqui. Aí, parei. Boa. Olha essa câmera. Câmera de tipo de flogueira, né, meu amor? O Miguel tá falando dessa câmera aqui, rapaziada. E agora a gente pode filmar os caminhões desse jeito. Tipo um flogão. Né, Miguel? Desligou? Tá reabastecendo? Eu tô levando carvão. Eu tô levando carvão e você tá levando bebidas. Agora eu vou lá no posto reabastecendo junto, Miguel. Paracaju? Não. Não, Palmas. Palmas, Miguel. Eu não peguei carga para Aracaju. Você pegou carga para Palmas? Eu também, né? Nossa, ele me doeu, hein? Me doeu. Nossa, meu titã tá com ronco pra caramba. Tá me vendo, né? Tá me vendo, né? Vou parar aqui do seu lado. Ó, bebida. Uou. Beleza. Parei. Nossa, agora que eu vi que o meu titã não precisa nem de combustível. Mas agora bora iniciar a viagem. É pra trás que a gente tem que ir. É pra trás. Aqui? É. Aqui? Olha atrás de você. Olha o vídeo aqui. Um 1620 verde musgo com um baú azul escuro, né? Tá bem, eu vou te parar aqui. Espera você. Tá, eu tô fazendo manopra. Calma. Uh, peguei na sua traseira. Peraí. Aqui na trás tá escrito Nossa Senhora Aparecida. Né, Miguel? Aí atrás só qual seria. E o meu tá escrito Humildade. Chegou outro cara aqui, ó. Um cara 1620... Vermelho com baú preto. Tá. Bora seguir viagem? Tá. Tá, bora, Miguel. Bora acelerar. Ih, cara. O cara vai bater, ó. Cuidado. Aí, Miguel. Cuidado. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que que tá acontecendo? Ah, haha, haha. Tá, acelera, Miguel. Acelera. Bora acelerar os caminhões. Já que você quer fazer viagem, então bora acelerar. Acelera seu guinte aí. Se o Titã é rápido? Ah, o meu Titã... Eu não sei o que que aconteceu, mas no VW Titã é da hora. Ó, tá aqui. Mas o carro do cara tá mais rápido que o nosso. É claro, né? Ele tá com o carro e não tá com o caminhão. O que foi? Vou pegar essa aí. Foi uma quebrada de asso pro pessoal ver. Faz aí. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Será que é caminhoneiro doido? Caminhoneiro doido. Caminhoneiro doido. Você é doido, meu filho. Caminhoneiro doido. Sai da frente, cara. Aí, obrigado. Deu espaço. Acelera aqui, ó. Você tá ficando pra trás. Cadê? Ele vai pegar. Uou. Que é? Uou, 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 uou. Aqui é a descida. É a descida. É a descida, então dá pra você acelerar. Você tá vindo já? Eu não sei o que é igual o meu. O meu lameiro é igual o seu, você percebeu? O meu lameiro é igual o seu. Nós dois temos lameiro igual a gratidão. Pegar a razão. Porque a cara é doida. Eu não sei o que é. Você também é doido. Pra fazer quebra de asa. Eu não sei o que é doido. Eu não gosto de fazer tanta quebra de asa assim, mas... Quebra de asa é divertido, não é mesmo? Comboio de caminhões. Você vindo atrás de mim. Nossa, espera aí, mano. Tá bom, tá bom. Vou parar um pouquinho. Calma aí. Calma, pessoal. O meu titã não tá aguentando tanta velocidade assim, mas pelo menos... Eu tô na frente, mas eu vou ter que parar e esperar você, não é mesmo? Vou parar no próximo posto e vou esperar você, tá bom? Não, eu vou colocar isso aqui por dentro. A câmera é mais da hora. A câmera por dentro é incrível. Eu gosto de colocar a câmera por fora pra ver você vindo atrás de mim ali, ó. Tô vendo você vindo atrás de mim. Meu Deus, você está muito rápido. Agora é descida. Agora você tem que acelerar, viu? Eu vou parar de acelerar um pouco. Só pra você conseguir me passar. Acelera, Guilherme, porque aí é descida. E agora você vai conseguir chegar perto de mim. Vou parar de acelerar um pouco. Poxa. Miguel. Vinha. Né, Miguel? Tô levando carvão. Você tá levando bebidas, não é mesmo? Um 1620 não é tão rápido, mas pelo menos você já tá chegando. Eu vou parar de acelerar. Tô vendo você, você tá quase chegando perto de mim. Se você não conseguir frear, você pode passar eu, beleza? Só se você não conseguir frear. Porque o meu Tita vai demorar um pouco pra subir. Só acelera, só acelera. Não acelera, Guilherme. Só acelera, só acelera. Aí, galera, o Miguel vai passar eu, quer ver? Deixa eu ver atrás. Aí, ó, o Miguel tá chegando mais perto. Passa na minha frente, pode passar se quiser. Aí você só segue o caminho vermelho do mapa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado aí, ó. Chegando mais perto? Tá chegando mais perto? Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Não vai pegar ela. O quê? Tá, eu vou fazer a quebra de asso pra galera ver. Ó. Uh, mas o meu celular tá travando um pouco, aí eu tô com medo. Eita, tem um cara vindo na velocidade. Meu Deus. Cuidado, Miguel, tem um cara aqui. Ai, perdi o controle. Nossa. Meu Deus do céu. Foi mal aí, cara. Foi mal. Vou buzinar aqui pra ele ver. Meu cabelo ficou preso. Tô parado. Tenta sair, vai. Tenta sair. Vai, Miguel, você consegue. Meu cabelo ficou preso na placa. Nossa. Nossa, esse cara, viu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Atrapalhou um pouco. Atrapalhou um pouco, mas pelo menos nós estamos inteiros ainda. Então, bora. Bora pra viagem. Vai devagar, vai devagar, que você tá chegando perto de mim aí. Eu vou começar a acelerar um pouco, porque aqui é pra gente virar. Pôr a câmera por dentro, que é mais da hora. Tô vendo ali pelo retrovisor o Miguel, galera. Vocês tão vendo ali? Tá boa, hein, Miguel. Nossa. Miguel, muito bom de dirigir, não é mesmo? Não é mesmo. Ó o rio. Tão passando pela ponte aqui na frente, né? A ponte... Deixa eu trocar de marcha aqui, que essa aqui não tá dando certo, não. Pronto, eu trocou de marcha. Trocou de marcha? É. Tá acelerando mais? Massa? Não vai acelerando. Você. Meu titã tá na marcha automática. O seu também? Tá na marcha automática, sim? Beleza. É uma casinha. Aqui, bem que podia ser moradores morando. Será que vai chegar mais caminhões novos na próxima atualização desse jogo? Não é mesmo? Vai chegar caminhões novos, não vai? Ó a placa. Ó a placa, toma cuidado. Essas placas chatas. Essas placas chatas. É, mas pelo menos estamos dirigindo bem. Miguel fazendo um monte de quebra de asa lá atrás. Tá, estamos chegando em Palmas, galera. Essa viagem vai ser rápida, mas não tem problema. Pelo menos a gente tá aqui junto. Né, Miguel? É. Tá, beleza. Quer ir na frente agora? Vai poder. Se você quiser eu deixo. Então eu quero ir na frente. Tá, eu... Pera aí. Ali na frente a gente vai virar e você vai na frente, tá bom? Só que já chega de quebra de asa, senão você vai acabar tombando o seu caminhão. Beleza? Só fica aí e se que tomba. É, mas esses caminhões aqui como estão arqueados demais, né? Freia, freia, freia. Freia. Que a gente vai começar a virar pra cá agora. Nossa, Miguel, você passou direto. Espera aí, espera. Devagar. Eu vou virar aqui? É, a gente vai virar pra cá agora. Virar pra cá agora. Agora acelera pra você me passar. Desliga a seta. Desliga a seta. Desliga a seta aí. Uh, tem um caralho em cima. Hein? Tem um caralho em cima. Não, acho que não é não. Acho que você tá ficando doida. Deixa eu ver. É uma placa. É uma placa, filho. Não é um caminhão, não. Uma placa. Ih, você tá colado na minha traseira. Tenta me passar. Já que você cai na frente, tenta passar. Aí, galera, os nós dois. Número iguais. Ó, presta atenção, presta atenção. Presta atenção nas curvas. Chega de quebrada de asa. É perigoso. É perigoso. Devagar. Aqui é descida. Agora você pode me passar. Não vou nem acelerar. Vou esperar você me passar. Não vou nem acelerar. Vou esperar você passar. Epa, peraí, peraí. Deixa eu dar espaço. Passa na frente. Pode passar. Aí, galera, o Miguelzinho passando. Ó, ó, as curvas, as curvas. Ih, ih, ih. Você tá pegando a minha traseira. Ih, como é? Ei, ei, você tá pegando em mim. Vai devagar, vai devagar. Passar aqui. Ai, nossa. Já vou, o Miguel. Você tá me fechando, mano. Pô, você tá me fechando. Também vou pegar você. Não, não, não. Pode acelerar, pode acelerar. Tô chegando. Pode acelerar. Fica aqui colado na sua traseira. Hum, tch, lequei. Você tá filmando, né? Olha aí. Mostra aqui. Olha o comboio. Comboio de caminhões. Só dois, né? Um 1620 e um VW Titã. Hum, tch, tch. Ó, o comboio. Hum, hum. Caminhoneiros pro Seasa, né, Gal? Pro Seasa eu vou. Você também vai? Você pega a asa aí, não é? Chega de quebrada, não acha? Senão você pode tombar. Seu caminhão tá arqueado demais. O cara filma pra você pegar a asa. Filma mesmo. O cara filma. Os caras filmam mesmo. Mas a gente não tem nada a ver com isso. E agora a gente vai, né, seguir viagem só. O que você tá aqui? Tá perto de você. Presta atenção aonde você tá indo, porque, né? Presta atenção. Ô! Tem que prestar um pouquinho atenção. Só quebrada, né? Só quebrada. Vou colar em mim. Galera, deixa nos comentários se vocês gostaram desse comboio aqui, porque esse comboio tá sendo uma beleza. É beleza. Comentem também se vocês gostaram dos nossos caminhões. Como é que nossos caminhões estão tops. Se estão tops ou não. O do Miguel deve tá mais top do que o meu. Vai devagar, Galera, que agora é descida e é curva. Freia. Freia. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar, Galera. Tem um cara vindo atrás da gente, eu acho. Tem um cara? Tem um cara vindo atrás da gente. Só que... É um vinte... É um vinte azul. Baú azul? Um baú azul, ó. É aquele verde músico com baú azul? Não é ele. É um azul. É um azul? Deixa eu ver. Ah, é ele mesmo. É o verde músico com baú azul escuro. Oh, caramba. Saí fora da pista. Meu Deus. Freia, 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 freia. Nossa. Desculpa aí, Guião. Eita, pega. O cara me empurrou aqui. Eu não. Meu Deus. Cuidado, ele vai empurrar você. Cuidado, ele vai empurrar você. Ai, ele fechando a gente. Freia essa porcaria. Ai, freio, freio. Boa. Esse cara. Esse cara vai empurrando a gente. Do nada. Tá tudo bem com você? Nossa, o cara empurrou eu. O cara ficou empurrando a gente. O caminhão dele tá top também. Um 16-20 verde músico com baú azul escuro. Lameiro Deus acima de tudo, né? Tá vendo eu, ó? Hã? É, você ficou pra trás. Ah, não. Você tá aqui. Achei que você ficou pra trás. Ó, o pedágio. Agora é hora de pagar, viu? Devagar. 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 Vamos passar devagarzinho no pedágio só pra gente poder pagar direitinho. Você vai me seguir? Ou você vai em outra faixa? Hein? Você vai em outra faixa? Vou aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver onde você tá indo. Ah, tô vendo. Pode. Beleza, agora pode acelerar que já chegamos em Palmas. Chegamos, Guel. Chegamos. Agora vamos esca... Eita. Eita, não viu o cara aqui. Fria, fria. Nossa, Guel. Esse cara... Foi mal aí, galera. Não viu o cara aqui. Aí deu uma mal confusão aqui, mas não tem problema. Esse cara... Vai, Miguel, acelera, bora. Esse cara é burro. Não, galera, que é burro. Você tá me chamando de burro? Não, esse cara aqui é burro. Não é dessa. Mas por que... Por que que ele é burro? O cara é esse, esse cara, esse aqui, ó. Ah, mas não dá nada. Eu não vi o cara e bati. Você é burroso com o cara, Guel. Eu bati no cara e buguei o caminhão dele. E você veio e bateu em mim ainda. Bora, 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 bora. Chegamos em Palmas, Guel. Bora só... Chegamos. Bora só... Descarregar. Olha lá um ponto de ônibus. Não, ali não é ponto de ônibus. Ele é rodoviária. Vai devagar, vai devagar. Que aí é curva. Eita. Opa. Me... Devagar. Acelera, acelera, acelera. Cuidado. Eu tenho o caminho errado. Estou no caminho errado? Nossa. Olha, eu tenho o caminho errado. Tá, agora vamos lá descarregar, né? Virar aqui. Não precisa nem abastecer. A gente só precisa descarregar. Você vai descarregar aonde? Aí na empresa ou aí no posto? Vai devagar. Freia, 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 freia. Freia. Ah, aqui. Te pegou o carro. O carinha vai descarregar primeiro. Freia, freia. Não bate. Você buzinando, Guel. Buzina mais uma vez aí. Eu estou buzinando. Estou buzinando também. Hum. Esperar o cara ir primeiro. Deixa o cara ir primeiro, não é mesmo? Vai, vai, vai. É o Miguel. Está aqui o Miguel. Hum, hum. Espera. Não, não. Não entra. Não entra. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu só vou manobrar o meu caminhão. Só vou manobrar porque daqui a pouco o cara que vai sair, né? Ô, Mia, é melhor você dar ré. Ré. Porque o cara vai sair daí daqui a pouco. Ou passa ali na frente. O que você vai fazer? Vai passar ali na frente ou vai dar ré? Ô, cuidado. Dá ré, dá ré. É melhor você dar ré. Ó, o carinha deu ré. Ai, Guel. Nossa. Você bateu em mim. Vai que eu quero dar ré. Beleza. Passou, beleza. Agora você consegue estacionar? Aí, boa. Só esperando o meu descarregar agora. Meu caminhão está descarregando. Enquanto você, né? Esperar um pouco. Esperar um pouco. Vai dando ré aí. Vai fazendo manobra. Palma. Tá, eu vou clicar no vermelho. Porque eu não quero tanto dinheiro, não. Tá, o meu descarregou. Você vai descarregar também? Vou. Descarregou também. Amiga, você vai pegar na minha traseira. Não, não é eu. Eu o quê? Vai estar pegando na traseira? Tá, agora é só você dar ré, né? Tá, deixa eu sair. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vai, Miguel. Dá ré. Descarrega aí. E vamos ali no posto. Abastecer? Não, eu não vou abastecer. Eu vou ficar parada ali esperando você. Ai, cara. Sai, cara. Filha da mãe. Batendo em mim. Nossa. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Descarrega aí. Vai. Vou ficar parada aqui. Ficar parada aqui e esperar você. Pra você parar aqui junto comigo. Descarregou? Descarregou. Tá descarregando? Beleza. Deixa eu ver. É, o menino tá descarregando ali. Deixa eu desligar o motor. Para aqui. Deixa eu ver. Ficou com o vermelho? Tudo bem. Tá, agora sai daí e vem cá. Batecer? Não, para aqui atrás de mim. Pra gente fazer... Pra gente finalizar, né? Aqui, ó. Para aqui atrás de mim. Tô vindo. Vai devagar, vai devagar. Fica aqui junto com o cara também. Anda pra trás. Vai pra trás agora. O pessoal vê a cara do seu caminhão. Pronto. Beleza. Parou. Então, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Será que vocês tenham gostado? Gostaram dessa viagem? Você gostou, Miguel? De passear? Sim. Gostei. De passear? Comenta aqui embaixo, galera. Nesse vídeo. Se vocês querem que a gente traz mais viagens com os caminhões. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E... Se inscreva no canal. Ative o sininho. O cara vai embora. O cara vai embora. O cara vai embora aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E... Deixa o like aí no vídeo. E comenta aí se vocês querem que a gente traz mais viagens. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir. E tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Mãe.